Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo no canal. Mano, seguinte, eu tava aqui em casa agora, comendo, né, de boa, eu acabei de fazer um negócio pra mim aqui, fiz um coraçãozinho pra eu comer ali, e mano, a Natália simplesmente acabou de chegar, ela chegou de uma clínica, eu não sei se é de hospital ou de uma clínica, chegou de algum lugar desses assim, de um médico cirurgião lá, e ela acabou de me falar que vai ter que fazer uma cirurgia às pressas. Ela vai fazer uma cirurgia semana que vem, tá? Então, assim, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô indignado, mano. Eu já falei pra ela não fazer essa cirurgia, não fazer, pelo menos não tão rápido, dar um tempo a mais pra gente pensar, sabe? Só que ela já marcou, mano, ela já fechou a cirurgia, basicamente. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou lá falar com ela, que ela foi lá pra baixo. Meu Deus do céu. Olha a bagunça que ficou a cozinha, mano, isso aqui é de eu fazendo o negócio que eu tentei. Mas o foco aqui é a Natália. Amor! Amor! Oxi! Cadê? Ó, véi, você tá tentando... Você tá tentando esconder de mim, véi? O que foi? Deixa eu te perguntar. Não! Que história é essa? Não! Não, não! Não! Amor, volta aqui. Amor, não. Pode voltar aqui. Não, quero saber que história é essa. Explica direito agora, porque você me falou no susto, véi. Cadê ela de novo, mano? Olha isso, rapaziada. Ela tá desaparecendo, deixou a bagunça toda aqui. Já sei. Já sei onde você tá. Ó ela aqui. Eu sabia que você tava aqui. Me explica. Que que é isso? Que cirurgia que é essa que você vai fazer? Amor. Tá dormindo. Você não tá dormindo, amor. Amor. O véi. Dá uma. E explica que cirurgia que é essa que você vai fazer? Ah, cirurgia que eu vou ter que fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou ter feito. Tá, agora explica. Deixa eu levantar daqui primeiro. Meu Deus do céu. Que 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 eu passei entrando aqui? Fala. Que cirurgia que é essa? Hã? Que cirurgia? Amor. Fala logo. Meu amor, é uma cirurgia que eu vou fazer. Eu vou fazer algumas cirurgias. Elas vão ser umas, vão ser várias. Várias cirurgias? Várias também não. Algumas. Tá, quais? Oh. City. Você precisa, sabe mesmo? Amor, eu comecei a gravar por causa disso. Sério, me fala que cirurgias... Quais cirurgias são essas que você vai fazer semana que vem? Então, semana que vem eu vou ser sedada e vou dormir e acordar com silicone, lipo, enxertia e no momento é só. Só isso. O que que é isso? Silicone, beleza. Enxertia, o que que é isso? A lipo tira gordura, né? Hã? Tira gordura da barriga, costas, braço, eu vou lipar o braço também no caso. E aí ela filtra a gordura e põe no glúteo. Você tá brincando comigo, né? Não. Meu bem, mas do nada você vai fazer esse tanto de cirurgia semana que vem, véi? Isso tem que ser com calma, uai? Mas foi com calma, eu sei que não tava sabendo. Não, você tava com essa ideia já e tudo mais, mas você não tinha falado que era assim não, véi. Do nada. Não, então é que eu fui no médico hoje, eu gostei muito dele e aí eu já vou fazer. Não, meu bem, não acho legal, véi. Não acho legal, de verdade. Pô, semana que vem já fazer uma cirurgia, três cirurgias? São as três de uma vez? Lógico, você tá achando o quê? Que vai me, toda hora me fazer dormir, aí acordar. Aí você vai dormir, aí acorda. Pelo amor de Deus, amor da hora. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a diferença de eu fazer daqui três, cinco meses e de eu fazer agora? A diferença é que você vai ter, primeiramente, se preparado psicologicamente. Segundo, se preparado financeiramente. Terceiro, me preparado psicologicamente também, que é importante, porque se você for ficar aqui e toda cheia dessa cirurgia, eu que vou ter que cuidar de você. Terceiro, quarto, na verdade, porque eu já falei o terceiro. Pra ver se você quer isso mesmo, véi. Eu já decidi. Como assim já decidi? Já decidi, que eu vou fazer. Mas você tem certeza? Absoluta. Absoluta mesmo? Mas já tá marcada a cirurgia? Você já pagou? Já tá marcada, só tá pré-paga. Como assim pré-paga? Pagar uma metadinha e depois outra... Você tá falando sério? Tô, você tá achando que eu tô brilhando aqui os papéis. E quanto que foi no total? Eu fiquei sabendo que tava uns 22 mil reais, né? Fala, meu bem. Fala. A gente não ficou perguntando por essas coisas, não. Eu fico. Quanto que foi? Não deve ficar. Amor. Não vou falar. Amor, fala, por favor. Pra mim e pra galera. Só pra eu ter uma ideia, assim. Uma ideiazinha de leve de quanto ficou a cirurgia. O Breno, é engraçado. Eu falo, ah, eu não quero falar pra muita gente. Ele fala só pra mim e pra galera. A galera é o quê? Um milhão de pessoas, não. Fala, meu bem. Quem que é? Quanto que foi? Foi... Não sei se certinho ainda, porque tem muita coisa. Tá, mais uma média. Foi mais ou menos... Uma média de uns 25, eu acho. O quê? Não, 22, 25. Não, você tá brincando comigo. 22, 25, por aí. Com tudo, com tudo. Que isso, amor? 25 mil reais, mano. É muito dinheiro. Tá barato. Tá barato? Gente, meu Deus do céu. Não, sério mesmo. Ela vai ter que submeter uma cirurgia na semana que vem, às pressas, rápido, desse jeito, por 25 mil reais, mano. 25 mil reais. Vocês têm noção disso? Mano, 25 mil reais, eu compro tanto milkshake, tanto refrigerante. Vocês não têm noção, mano. Amor, de verdade. 25 mil reais a gente compra um carro. Você sabia? É, mas... Dá pra ter... Andar de outro carro. A gente compra também cirurgias. Amor, véi. Você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Absoluta. É, rapaziada. Não tem muito o que fazer. O dinheiro é dela. Ela que tá pagando. Eu não posso fazer nada, né? Ah, inclusive... Ah, inclusive o quê? Pra você, a quantidade de exames que eu tenho que fazer, ó. É... Hemograma completo. Atividade de... O que é isso aqui? Como é isso? Atividade de protrombina. É isso aí. É glicemia em jejum. Eu fiz glicemia na vida. Não sei como será essa. É... Exame de urina, de rotina. Ureia. Nunca vi também. Creatinina. Anti... Um tanto de treino. Eu entendi, foi nada. Completamente nada, entendeu? É, rapaziada. Pelo visto, ela não me deu ouvidos. Ela vai mesmo fazer essa cirurgia. Provavelmente, em breve, vocês já vão ver ela totalmente, assim, mudada. Entendeu? Toda mudada, alterada. Ela não vai ser mais ela mesma. Você tem noção que você não vai mais ser você, né? Lógico que eu vou ser eu. Não vai. Você tá fazendo uma mudagem de personalidade? Você vai mudar toda. Ai, mudar toda não significa mudar de personalidade, não. É, você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas você vai mudar. Você vai se alterar e isso é mudança. É algum tipo de mudança. Então, você vai mudar de alguma forma, entendeu? Tudo bem que, realmente, eu acho legal a pós. Se ela quer bastante fazer isso, eu acho legal ela fazer, né? Mas, mas eu acho que tudo poderia ter sido feito com calma, mano. Semana que vem já é rápido demais. De verdade. É, velho. Ó, e outra coisa, rapaziada. Eu também pretendo fazer uma cirurgia. E vou ver se eu marco, então, pra semana que vem. Aqui, pra semana que vem. Oi, eu venci, é muito feio. Você não tá marcando? Então, eu vou marcar também. Por quê? Porque você tá marcando. O que que tem a ver eu marcar com você marcar? Ué, pelo menos aí nós dois a gente já faz junto. Não, não quero. Cirurgia não é bom fazer junto. E outra? Eu tava te enchendo o saco. Você tá me trolando? Tô velha. É só... Mas como assim? Você tá cheio de exames pra fazer? O que que é isso? Ué, isso aqui é os exames que o médico já te dá. Pra você saber qual que você vai fazer. Tá, pera. Você vai fazer essas cirurgias ou não? Vou fazer, mas não agora. Ah, não vai ser daqui uma semana? Claro que não, né, meu bem? Eu tô... Gente, o Brenner é engraçado. Hoje eu falei com ele, meu bem, vamos entrar na academia e tal. Porque eu quero emagrecer um pouco. Aí, hoje ele já descartou. Pra mim, entrar na academia e emagrecer um pouco e tudo mais seria, tipo... Justamente pela cirurgia. Você ia fazer a cirurgia pra não voltar ao que era a cirurgia. Mas você acha que eu ia fazer... Entrar na academia agora, sendo que eu vou ter que ficar pelo menos um mês, dois meses sem treinar? É, faz sentido, rapaziada. Faz sentido. Eu que não pensei, mano. Eu que não pensei. Mas você vai fazer a cirurgia. Então, não é mentira o que eu tô falando aqui no vídeo, entendeu? Eu falei. Só que você me trollou, né? Eu achei que seria as pressas, achei que seria semana que vem, mas não é. É, rapaziada. Mano, o vídeo é basicamente pra mostrar a cirurgia, as pressas que ela vai fazer. E outra coisa, eu vou mostrar quando ela fizer a cirurgia. Eu vou mostrar, vou fazer um vídeo aqui, ó. Mostrando como que ela vai ficar aqui em casa, mano. Porque ela vai ficar sem fazer nada. Eu vou ter que fazer tudo pra ela. Você pode ir comigo no hospital. Precisa de um acompanhante. Posso ir, posso ir. Fica lá gravando e eu... Aí vai gravando e eu deitada. Aí você gravando e eu deitada. Vou pensar no seu cara. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Obrigado pra todo mundo que acompanhou até o final. Temos dois vídeos por dia aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Deixa bastante like. É nóis. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.